Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio na data de hoje, dia 1º de julho, galera 1º de julho, já estamos aqui na primeira localização aqui do evento dos traficantes vou mostrar aqui para vocês onde aquilo está, tá? ela está localizada bem aqui, ó, próximo aqui a esta corrida aqui que é a corrida premium número 8 corrida premium, só, não tem numeração nessa daqui ela está localizada bem aqui, vou abrir de novo aqui o mapa para vocês verem ó, vem aqui em West Onewood, West Onewood só você vir aqui atrás, ó, ficar aqui atrás, aqui escondidinho é esse cara aqui, ó, ele vem então é só você chegar aqui, falar com ele e vender seus produtos já bora para a segunda localização na data de hoje e a segunda localização, pessoal, está localizada aqui, tá? atrás desse bar aqui do Motoclube, né? que eu chamo do bar do Motoclube fica nessa posição aqui, ó, só você vir aqui, ó já apareceu várias vezes aqui no norte de Chumacho já está atrás aqui desse barzinho que fica bem aqui você vai estar encontrando ele aqui, tá? é esse carinha que está aqui atrás aqui, tá? só você vir aí e falar com ele e vender seus produtos essa aqui é a segunda localização, galera e a terceira localização, pessoal, está localizado aqui próximo a essa garagem de paleto tá? aqui em cima aqui, ó, essa garagem, não, essa oficina aliás, aqui, tá? está aqui em cima aqui, perto aqui a essa oficina deixa eu mostrar aqui para vocês a numeração que é o dessa corrida, tanto faz, né? para você achar melhor mas se você se localizar aqui por essa oficina aqui fica mais fácil, tá? a oficina aqui de paleto só você vir aqui atrás ele vai estar aqui atrás desse Pops Pills aqui você vai estar aqui, ó, chegando aqui no caso hoje é essa mulherzinha aqui que está puxando esse esse cachimbinho da paz ali essa aqui é a terceira localização, beleza, galera? e a ganvante hoje, galera, está aqui localizada no terminal aqui esse terminal aqui já apareceu várias vezes, ela, ó está aqui na frente aqui você voltar abrindo aqui o mapa que está a ganvan lembrando que na ganvan hoje também caso você ainda não tenha está sendo vendida aqui, né? a arminha de punta que é a arminha de um gasador e também o lança-fogos, galera para vocês aí, se quiser comprar aí restaurar aí as suas munições do lança-fogos que tem aqui na ganvan a localização precisa dela aqui no mapa está aqui, ó, no terminal, como eu disse no terminal de cargas, né? só você vir aqui, ó também localizada ok? beleza? deixa o like aí se esses vídeos estão te ajudando, galera e agora vamos para a localização aí do baú do Nautraje para você estar coletando aí o traje do baú da fronteira, beleza? e galerinha, a localização do baú na data de hoje dia 1º de julho, tá? está localizada aqui vou voltar a mostrar para vocês vocês pegam por base essa lojinha aqui tá? a loja 20 barra 20 você pega, desce aqui na praia e você vai vir andando para essa localização aqui, ó nessas pedras aqui você já vai ver esse barco aqui todo quebrado e aqui está localizado o baú, tá? o baú do Nautraje na data de hoje dia 1º aqui você vai estar pegando ele lembrando que cada vez que você coleta o baú é 25 mil 25 mil reais que você recebe e também desbloqueia o traje da fronteira se esse for o sétimo baú que você já está coletando, beleza? a localização precisa dele como eu falei, está aqui, ó próximo a essas lojinhas aqui só você vir aqui embaixo ó, depois da loja você conta a primeira, segunda, terceira, quarta a quarta casa aqui você desce aqui para a praia e vem aqui nessas pedras que você vai estar encontrando ele aqui belezinha? curtir o vídeo já deixa aquele likezão compartilha o vídeo para estar fortalecendo a gente e compartilha nos grupos do WhatsApp no seu Facebook caso você ainda usar Facebook belezinha para estar ajudando a gente então é isso, moçada vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui